Vem, 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 vem É a lazer digital, você sabe como é Ela não pensa em vez do compromisso Ela está em procura de aventura É ela, é a lazer digital, você sabe como é Vai dar problema, vai dar problema E se retona descobri que tem outra roupa na cena É a lazer digital, você sabe como é É a lazer digital, você sabe como é Tava cheia de tesão, curtindo o baile na moral O novinho me chamou pra dar um pente letal Foi no baile do complexo que eu Agachei o pau, agachei o pau Atravei o lazer digital É a lazer digital, você sabe como é Se concentra, se concentra É a lazer digital, você sabe como é Esse é o baile do complexo, sou neguim movida álcool Movida álcool, movida álcool, movida álcool A melhor coisa do mundo é dar um pente doidão Pente doidão, pente doidão, pente doidão Pente rala, pente rala, pente rala É a lazer digital, você sabe como é Ela não quer saber de compromisso, elas estão procurando de aventura É a lazer digital, você sabe como é Vai dar problema, vai dar problema se retorna Descobri que tem outra roba na cena É a lazer digital, você sabe como é É a lazer digital, você sabe como é Tava cheia de tesão, curtindo o baile na moral O novinho me chamou pra dar um pente letal Foi no baile do complexo que Eu Agachei no pau, agachei no pau Atrás da equipe Láser Digital É a lazer digital, você sabe como é É a lazer digital, você sabe como é É a lazer digital, você sabe como é Esse é o baril do complexo, sou negu e movida álcool Movida álcool, movida álcool, movida álcool A melhor coisa do mundo É dar um pente doidão, pente doidão Pente doidão, pente doidão Pente ralão, pente ralão Pente, pente, pente ralão Pente ralão